Música Então, hoje eles se submeteram a três tipos de testes diferentes. O primeiro é o teste de atenção concentrada, atenção dividida e atenção alternada, que são ferramentas que eles vão utilizar para o árbitro de vídeo. Depois, eles fizeram o teste de personalidade, para nós estarmos elencando os cinco fatores principais para fazer as intervenções necessárias, no antes e no durante e no pós-jogo. E depois, eles estão fazendo agora o biofeedback, que é para ver a coerência cardíaca e o nível de estresse e de ansiedade frente às pressões, frente às tomadas de decisões que eles têm que tomar, tanto quanto o árbitro de vídeo, quanto em campo de jogo. Foi uma avaliação muito boa, o pilar mental vem sendo muito bem trabalhado pela doutora Marta, há vários anos já desempenhando esse papel na CBF. E hoje nós fizemos, na noite de hoje, fizemos vários testes, e, por último, fizemos um teste novo, que nós não tínhamos participado ainda, que é o Cardio Emotion, que justamente trabalha a questão da respiração com a concentração, o que vai ser algo fundamental para o trabalho do árbitro de vídeo, que o árbitro de vídeo tem que estar altamente concentrado e totalmente atento a tudo que estiver passando nos monitores e também aguardando as solicitações dos árbitros de campo.